Música Vamos meditar hoje no seguinte tema, sabedoria para proclamar o Evangelho. Sabedoria para proclamar o Evangelho. Todos nós sabemos que é dever de cada cristão, é obrigação de cada cristão proclamar o Evangelho. E aí, nós vamos ler apenas um versículo aqui, das escrituras, que encontra-se no capítulo 15 de Provérbios. Acompanhe comigo essa pequena leitura. Olha que versículo poderoso para nós. Diz assim, Um olhar animador dá alegria ao coração, e as boas notícias revigoram os olhos. Amém, gente? Vamos repetir. Um olhar animador dá alegria ao coração, e as boas notícias revigoram os ossos. Palavra do Senhor para nós. Amém. Louvado seja o nome dele. Meus amados, O livro de Provérbios tem características diferentes de outros livros da Bíblia. Nós vimos aqui na introdução da série, Domingo Retrasado. E quando olhamos para Provérbios, nós temos que atentar para essas particularidades. Senão nós vamos cair em erros. Nós aprendemos que não trata-se em todo momento de promessas, mas apenas em um ponto ou outro, em um versículo ou outro. Aprendemos também que o livro de Provérbios, ele traz às vezes um versículo que fala sobre um assunto, e logo em seguida o versículo seguinte fala de outra coisa que não tem nada a ver com aquele primeiro versículo que a gente leu. Vamos ver como é que isso funciona? Ainda em Provérbios, no capítulo 25, versículo 24, diz assim, É melhor viver num canto sobre o telhado, do que repartir a casa com uma mulher briguenta. Ok. O versículo 25. Como água fresca para garganta sedenta, é a boa notícia que chega de uma terra distante. Você percebe aí que o versículo 24 não tem nada a ver com o versículo 25? O 24 está tratando de um assunto, e o 25 de outro, sabe? Fala sobre receber uma boa notícia de alguém que talvez estivesse longe. São particularidades de Provérbios. Vejamos o Provérbio 15, 11. A sepultura e a destruição estão abertas diante do Senhor, quanto mais os corações dos homens. Olha, imagina uma pessoa com problema. Imagina uma pessoa diante de uma crise existencial, diante de uma grave enfermidade, uma pessoa deprimida. Aí ela se depara com esse versículo e tenta interpretá-lo de forma isoladamente, fora do contexto, sem respeitar a literatura do livro de Provérbios. Essa pessoa vai ter um colapso. Talvez ela entre numa paranoia e até tente dar cabo da sua própria vida. Não podemos pegar passagens isoladas e fazer doutrina, pegar passagens isoladas das Sagradas Escrituras, quanto mais de livros, como Provérbios. E defender, sabe? Doutrinas, enfim. Temos que ter muito cuidado com essa interpretação. Vamos ver outro cuidado que nós temos que ter aqui no livro de Provérbios. Olha o Provérbios 19. O temor do Senhor conduz à vida. Quem o teme pode descansar em paz, livre de problemas. Vamos fazer uma ligação aqui da parte A com a parte B do versículo. Quem teme o Senhor está livre de problemas. Quem teme o Senhor não terá problemas. Isso é muito pregado em algumas denominações aí fora. Uma teologia um tanto quanto diminuta em relação às Escrituras. Pobre de doutrina. Escassa de Bíblia. Sabe? Porque se nós formos analisar esse versículo aqui em um contexto mais amplo, e a melhor forma de nós entendermos uma passagem das Escrituras, é analisar todo o contexto bíblico. Outros textos correlatos a Ele, que falam do mesmo assunto. O que nós entendemos aqui, é que, se formos analisar isoladamente, o temor do Senhor. Quem teme o Senhor, será conduzido à vida. Quem teme o Senhor pode descansar em paz, e estará livre de problemas. Não terá mais problemas na sua vida. E quando a gente olha para as Escrituras, não é assim. As próprias palavras de Jesus, é que no mundo tereis aflições. Vamos ver outro exemplo aqui? O exemplo do apóstolo Paulo. Paulo sofreu, a partir da sua queda de cavalo, quando saiu para perseguir a igreja, está lá em Atos 9. Sofreu do começo ao fim, no seu ministério. E era um homem crente, temente a Deus. Vamos voltar um pouquinho nas Escrituras. Você lembra de Jó? O que está lá no capítulo 1, versículo 1 do livro de Jó, talvez depois de Jesus, Jó tenha sido o homem que mais sofreu, talvez. Sofreu demais. Mas no capítulo 1, versículo 1 do livro de Jó, vai dizer que Jó era um homem que vivia na terra de Uz. E que era um homem temente a Deus. E que se desviava do mal. Jó era crente, era um homem que temia a Deus. Alguns vão dizer que o crente não tem enfermidade, que o crente não tem problema financeiro. Vão dizer que o crente não passa por provação, por problemas, por conflitos relacionais. Mas isso não é bíblico. Olha para a amplitude da Bíblia e vê o que ela ensina sobre isso. O livro de Provérbios, ele tem como sua proposição, ou ideia central, ideia principal, o temor do Senhor. Está lá no capítulo 1 de Provérbios, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Sem temer a Deus, nós seremos todos tolos. A sabedoria que nós precisamos, a sabedoria do alto, a sabedoria que cada um de nós precisa, nessa vida, para ter sucesso, ela está fundamentada no temor ao Senhor. Temor ao Senhor. Tudo depende do nosso temor ao Senhor. E temor aqui, quando as Sagradas Escrituras diz, não tem a ver com ter medo de Deus. Em algumas passagens, sim. Quando fala do juízo de Deus, e a palavra lá está temor, aí está ligado a medo, mas aqui não. Temor está ligado a respeito, a reverência, a consideração, e é dessa forma que nós temos que agir. E aí a gente vê, aqui dentro de Provérbios, muitos textos falando sobre o temor ao Senhor. A gente vê, por exemplo, a advertência para temer ao Senhor, vai estar lá em quase todos os capítulos de Provérbios, separei apenas alguns, capítulo 10, versículo 27, diz assim, o temor do Senhor prolonga a vida. Quer ter vida longa? Quer ter longevidade na sua vida? Quer chegar aos 70, 80, talvez 90, 100 anos? Tema a Deus. Não tem outro segredo. Tema a Deus. E Ele prolongará os seus dias. Isso é bíblico. Vai no Provérbios 15, versículo 16. Olha que grande ensinamento o sábio traz para nós. Capítulo 15 de Provérbios, versículo 16. É melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. É melhor ter pouco na vida, mas com o temor do Senhor, do que riqueza, sabe? Com inquietação. Às vezes tem gente que corre tanto para enricar, para ganhar dinheiro, sabe? Deixando coisas mais importantes da vida, das pessoas, da família, das pessoas que tanto ama. E ela deixa de lado ali, sabe? Por uma carreira mais promissora, por promoções, por dinheiro, por bens. E lá na frente, se frustra. Porque não temeu a Deus, não priorizou as coisas que Deus gostaria. É melhor, sabe? Ter pouco. É melhor ter em sua refeição um prato de ovo com farinha e um pedaço de rapadura do que um bife a milanesa, um filé mignon com arroz a grega e sei lá mais o quê. É melhor ter pouco com o temor do Senhor. Seja contente com o que Ele lhe dá. Seja agradecido com o que Ele lhe dá. Essa é a lição do sábio. Olha outro versículo para a gente analisar aqui. Provérbios 16, pertinho lá. Provérbios 16, verso 6. Diz assim, amém? Com o amor e fidelidade se faz expiação pelo pecado. Com o temor do Senhor o homem evita o mal. O temor está lá também. Agora, vocês conseguem enxergar Cristo aqui nesse texto? Vocês conseguem enxergar a obra de Cristo aqui nesse texto? Salomão pregou o Cristo não sei quantos anos antes da vinda do Senhor aqui na terra. Ele profetiza aqui, sabe? Ele fala sobre expiação, olha, com amor e fidelidade. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Uma coisa que vocês já sabem. o amor verdadeiro só está na pessoa de Jesus Cristo. O amor incondicional. O amor perfeito. O amor suficiente. O amor que renuncia sua própria vida ao nosso favor. E a fidelidade. Jesus Cristo foi fiel a Deus. Ele foi fiel a nós. Fiel até a morte e morte de cruz. Para que nós tivéssemos os nossos pecados expiados pelo seu sangue. Amém, gente? Isso precisa estar claro em nossa mente. Isso precisa fazer sentido para nós. Olha outro texto aí. O temor do Senhor evita o mal lá no capítulo 19, novamente, verso 23. o temor do Senhor conduz à vida. Quem o teme pode descansar em paz, livre de problemas. A gente já viu esse texto. Vamos para mais um. 28, 14. Mais um provérbio aqui. 28, 14. Como é feliz o homem constante no temor do Senhor. Mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Como é feliz o homem constante quem persevera, quem não fica oscilando, quem não fica em cima do muro, quem não fica caindo toda hora, quem fica firme, quem é constante no temor ao Senhor. Esse terá felicidade. Meus amados, você percebe que Salomão aqui, principalmente no capítulo 16, versículo 6, ele prega Jesus Cristo, ele prega a obra expiatória de Jesus Cristo com amor, fidelidade, temor ao Senhor, a expiação. Nós precisamos aplicar esses princípios do livro de provérbios em nossas vidas, pois assim a nossa pregação, a nossa mensagem estará contida de sabedoria, ainda que saibamos que quem converte o homem é o Espírito Santo, a conversão, a mudança de vida é uma obra de Deus, uma obra do Espírito Santo na vida do homem pecador, mas Deus quer de nós esforço, preparação, dedicação, perseverança, amor pelas almas perdidas. A primeira grande lição, eu extraí três aqui para compartilhar com vocês, a primeira grande lição é o temor ao Senhor, isso que nós já estamos falando, é a primeira grande lição, extraída do macro aqui, do contexto macro do livro de provérbios, o temor ao Senhor está lá em quase todos os capítulos do livro, a segunda grande lição e voltando lá para o nosso texto base, capítulo 15 de provérbios, e você vai sair daqui essa noite com esse texto, na sua mente e no seu coração, grava esse texto aí com sangue para nunca mais na vida você esquecer, um olhar animador dá alegria ao coração, e as boas notícias revigoram os ossos, que texto maravilhoso, o nosso olhar, sabe, não serve apenas para enxergar aquilo que está à nossa frente, as coisas belas ou não da vida, os nossos olhos têm uma importância muito maior, os nossos olhos emitem sinais, os nossos olhos falam, os nossos olhos choram, os nossos olhos gemem, os nossos olhos se entristecem, os nossos olhos gritam, os nossos olhos se comunicam com as pessoas, você acredita nisso? imagine você chegando em um hospital, você vai evangelizar, você vai falar de Jesus para alguém que está enfermo, se você não der atenção àquela pessoa, se você não olhar para aquela pessoa com olhos de amor, com olhos de paixão, se o brilho do evangelho não estiver exposto lá no teu olhar, de nada vai adiantar, você pode até falar do evangelho, se os teus olhos não comunicar, não endossar, as tuas palavras, você vai sair de lá, sabe? possivelmente frustrado, olha, o nosso olhar é tão importante, e eu lembro agora de uma história, de um pastor, lá em Campina Grande, que convidou um pastor amigo, para pregar num culto de casais, esse pastor, de João Pessoa, que foi para Campina Grande, foi pregar num culto de casais, e ele disse, no meio da sua pregação lá, que tinha recebido um dom do senhor, que estava usando muito, aquele dom para tratar os casais da igreja, ele disse que aquele dom, sabe? Ele tinha o discernimento de enxergar pecados ocultos através do olhar, se ele fosse conversar com um irmão, por exemplo, da igreja, ele olhasse nos olhos do irmão, ele ia discernir, enxergar pecados, como por exemplo, adultério, mentira, ele, Deus iria revelar para ele pecados como abuso em relação aos filhos, e aí você imagina como a igreja ficou, todo mundo tremendo feito vara verde diante daquele pastor, no final da mensagem, ele foi para a porta, a igreja pequena, ele foi cumprimentar os irmãos, vocês não vão esperar isso dos pastores aqui, foi cumprimentar, apertar a mão, se isso acontecesse aqui, o pastor ia, na segunda-feira, terça, ia passar, semana toda assim com a mão, não tinha como, mas lá, uma igreja pequena, os irmãos iam saindo, e começou a acontecer algo diferente, eles começaram a sair para uma porta na lateral, não iam em direção ao pastor, estava todo mundo com medo de olhar nos olhos do pastor, a igreja toda em pecado, todo mundo se tremendo de medo, aí o pastor da igreja, foi até o pastor, foi se despedir, e o pastor preocupado, perguntou, o que foi que houve, eu disse alguma coisa demais, a minha mensagem não foi boa, o que houve? aí o pastor explicou para ele, meu irmão, o pessoal ficou com medo do seu dom, o dom de visão de raio-x, esse dom não tem na Bíblia, viu? aliás, acho que tem, lá no, se você procurar direitinho, ajuda aí, procura aí, lá em, certamente esse dom não vai estar lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, onde fala dos dons, a partir do capítulo 12, do versículo 12, também não vai estar em Efésios 4, que fala de alguns dons, e não vai estar em Romanos, capítulo 12, também fala de alguns dons, certamente não vai estar no Novo Testamento, é possível que esteja, talvez, no Antigo Testamento, lá, talvez, no Quinto Profeta Maior, não, no Décimo Terceiro Menor, acho que também não, pode ser que seja o Décimo Sétimo Profeta, para ajudar você a encontrar, talvez esteja aí, na sua Bíblia, como subtítulo, aí para facilitar, você encontrar, como heresias, não tem esse dom lá, mas tem o dom de discernir, imagina se esse pastor fosse, oftalmologista, ia quebrar, não ia? ninguém queria ir lá, porque, ele tem o dom, sabe, de enxergar pecados ocultos, através do olhar, mas, como o nosso olhar, é importante, gente, lembro, de uma vez, dois, dois seminaristas conversando, e um deles, conta um problema, para o colega, olha, estou com um problemão aqui, preciso de uma pessoa mais experiente, para me aconselhar, e o seu colega diz, olha, vai lá, procura o capelão, do seminário, e aí ele vai, quando ele chega, no gabinete do capelão, o capelão está lá, na quinta-feira, terminando a sua mensagem, que vai pregar no domingo, cabeça baixa, mal cumprimenta, o seminarista, o seminarista senta lá, começa a falar do seu problema, passa uma hora, falando do seu problema, chora, pede oração, no final, ele faz uma breve oração, mas, nem ao menos, dá um olhar, nos olhos, daquele seminarista, aquele seminarista, saiu de lá, pior de que quando entrou, era melhor, se ele não tivesse ido, uma pessoa que deveria, ali parar, tudo o que está fazendo, as pessoas devem ser, mais importantes, do que as coisas, do que os processos, do que as estruturas, as pessoas, tem sentimentos, elas precisam de atenção, agora, imagine, se esse pastor, tivesse, se levantado, entre meu irmão, apertava a mão dele, dava um abraço, em que posso te ajudar, estou aqui, para te ouvir, pode começar a falar, olhando em seus olhos, você sabia, que os olhos, o nosso olhar, pode, contrariar, o nosso discurso, as vezes, a gente prega, sabe, coisas, e o nosso olhar, nos desmente, vai de encontro, aquilo que nós pregamos, deixa eu exemplificar, para você, imagine, você saindo, depois de um culto, abençoado, e aí, você se depara, com o irmão da igreja, e aí, ele chega para você, feliz da vida, e pergunta, e aí, fulano, está tudo bem com você? A verdade, é que não está, tudo bem com você, você está sofrendo, você está triste, você está angustiado, você está deprimido, você está vivendo, problemas, financeiros, relacionais, você está enfrentando, um turbilhão, de problemas, na sua vida, mas você responde, para ele, está tudo bem, está tudo ótimo, se aquela pessoa, prestar atenção em você, se ela estiver sensível, ao seu problema, se ela olhar nos seus olhos, seus olhos vão falar para ela, não está nada bem com ele, ele precisa de ajuda, ele precisa de socorro, o nosso olhar, tem esse poder, é por isso que quando nós entrarmos, em hospitais, em presídios, é por isso que se nós encontrarmos alguém, nas ruas da cidade, quando nós nos reunimos na mesa, com os nossos familiares, nós precisamos olhar nos seus olhos, nós precisamos falar a verdade, nós precisamos dar atenção a essas pessoas, o nosso olhar, será sempre a melhor introdução, para a nossa mensagem, como nós iremos proclamar o Evangelho de Jesus, se nós não expressamos um olhar verdadeiro, um olhar firme, um olhar que traga esperança, que expresse paz, amor, compaixão, pelas pessoas, como é que a gente vai evangelizar, se estiver assim, com a cabeça baixa, com vergonha, sem olhar nos olhos das pessoas, nós precisamos olhar nos olhos, os olhos falam, os olhos não mentem, amém igreja? Mas, a terceira lição e última, na parte B do verso, depois, dele dizer, que os olhos, que um olhar animador, um olhar animador, dá esperança ao coração, um coração dolorido, sofrido, enfermo, ele diz, que as boas notícias, revigoram os ossos, porquê, o sábio coloca ossos lá? Olha, os ossos, pensa comigo, os ossos, ele tem uma importância, no corpo humano, fundamental, tira os ossos, do nosso corpo, vai ficar tudo mole, não tem condições de sobreviver, como é que vai sustentar o corpo? Os ossos, estão lá dentro do nosso corpo, se os ossos, estiverem firme, realizando bem, suas funções, no corpo humano, o corpo humano, tenderá, a ficar bem, é por isso que ele diz, as boas notícias, revigoram, os ossos, aquilo que está dentro de você, aquilo que sustenta o teu corpo, todo o teu corpo, vai ser revigorado, quem não gosta, de receber uma boa notícia? É inevitável, na vida, nós recebermos, boas, e más notícias, mas, quem não gosta, de receber boas notícias? Imagine, agora comigo, um pai de família, diante de uma crise, moral, social, financeira, da nossa nação, um pai de família, há dois anos, desempregado, faz uma entrevista, em uma grande empresa, e recebe, a notícia, de que foi aprovado, de que está apto, a ingressar naquela empresa, ele agora teria um trabalho, ele teria condições, de levar alimento, para os seus filhos, para a sua casa, que grande notícia, aquele homem recebeu, imagine comigo, uma pessoa enferma, talvez se tratando, em um hospital, em uma UTI, desesperada, uma doença, sem cura, os médicos, diagnosticaram, desde o princípio, não tem jeito, não tem jeito, e depois de dois, ou três anos, de tratamento, só tendo piora, o médico, entra naquela sala, com papéis, os últimos exames, e diz, olha, eu não sei o que houve, mas eu tenho, uma boa notícia, para você, eu não sei o que houve, eu não sei explicar, mas aqui, não tem nada, você foi curado, que excelente notícia, para aquela pessoa, certamente, irá trazer, esperança, desejo de viver, paz, fé, que grande notícia, agora imagine comigo, pessoas, aí fora, andando de um lado, para o outro, imagine comigo, pessoas, desesperadas, sem esperança, em seus corações, pessoas, sem rumo na vida, imagine pessoas, desprovidas, cegas, e surdas, para a voz, do Espírito de Deus, imagine comigo, pessoas, literalmente, mortas, sem Jesus, imagine comigo, que essas pessoas, podem estar, dentro, das nossas próprias casas, muitas vezes, dividindo a mesma cama, num quarto ao lado, essas pessoas, podem estar, bem próximas, de nós, essas pessoas, estão, enfermas, essas pessoas, estão, carecendo, receber, uma boa notícia, imagine comigo, quantos, colegas, de trabalho, de universidade, quantos irmãos, dentro, da própria igreja, estão esperando, receber, uma boa notícia, o texto diz, que, as boas notícias, revigoram a alma, eu tenho uma coisa, para dizer, para você, a melhor notícia, que, que, eu tenho um corpo, que, eu tenho um técnico, aquele confessional spray, eu tenho um básico, para você, Legenda Adriana Zanotto 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 semente da mulher, que pisaria a cabeça da serpente aniquilando todo o mal o inimigo de nossas almas nós precisamos falar sobre João 3,16, o coração da Bíblia, se as pessoas aí fora escutarem João 3,16 se nós explicarmos João 3,16, porque o amor porque Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou o seu único filho para todo aquele que crê, que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna se elas entenderem isso elas vão compreender toda a Bíblia, o plano de Deus para elas isso é proclamar o Evangelho nós precisamos falar de Jesus, da sua obra perfeita no Calvário o plano de Deus, desde a eternidade, para salvar pecadores como nós nós precisamos falar de Mateus 26, quando narra a agonia de Jesus a angústia de Jesus os sentimentos antes da crucificação Jesus Jesus estava ali com seus discípulos na última ceia naquela noite escura depois da ceia ele começa a caminhar em direção ao monte das oliveiras Jesus sabia de tudo que estava esperando por ele Jesus sabia que seria entregue as autoridades que seria humilhado cuspido esbofeteado Jesus sabia que seria crucificado nu diante da multidão mas ele vai até o fim por amor a mim por amor a você por amor a nós Jesus enfrenta ele chega no monte das oliveiras e começa a orar a Deus e o texto sagrado diz que ele ora por três vezes intercedendo por si próprio Senhor se for possível afasta de mim esse cálice três vezes ele ora para que Deus se possível o livre daquela aflição o texto diz que ele chorava e suava gotas de sangue o texto diz que ele sentia uma amargura na alma tão profunda que suas próprias palavras é que ele estava numa tristeza mortal uma angústia mortal imagine tudo o que Jesus passou é por isso que sua morte é vicária e expiatória vicária porque ele toma o nosso lugar ele sendo puro justo santo ele vai até a cruz ele se dá por nós vicária é no lugar do outro expiatória porque ele expia através do seu sangue ele expia os nossos pecados nós precisamos anunciar as pessoas que Deus desde a eternidade providenciou através de Jesus e somente dele um plano perfeito de salvação nós não podemos abrir mão disso Deus através do seu filho nos garante a vida eterna Deus através do seu filho Jesus nos proporciona receber e viver a mais bela e perfeita mensagem a boa notícia de Deus para nós o evangelho Jesus no céu não haverá dor não haverá choro não haverá tristeza não haverá problemas que nós passamos aqui mas até lá nós precisamos caminhar com o Senhor nós precisamos ser sal e luz nós precisamos ser bênção para as pessoas aí fora nós precisamos nos levantar e viver dentro e fora da igreja como igreja como um povo que recebeu essa mensagem que essa mensagem foi introduzida não só na sua mente mas do seu coração na sua alma gente que foi tocada pelo Espírito do Senhor gente que não se contém que quer ser participante dessa obra maravilhosa gente que vai onde muitos não querem ir em hospitais em abrigos de crianças em comunidades carentes em lugares perigosos nas ruas nas madrugadas para expressar o amor de Deus através de um olhar de amor um olhar de paz um olhar de esperança um olhar de vida um olhar que transmita vida para as pessoas um olhar animador da alegria ao coração e as boas notícias revigoram os ossos vamos repetir um olhar animador um olhar animador da alegria ao coração e as boas notícias revigoram os ossos foi por mim e por você foi por nós que Jesus enfrentou tudo aquilo e antes do seu último suspiro pendurado ali naquela cruz sendo maldito por alguns instantes sendo separado de Deus e era isso que causava o maior sofrimento a maior angústia na sua alma não era as bufetadas não foi a traição do seu amigo Judas não foi o abandono dos outros onze apóstolos não foi a exposição na cruz nu ensanguentado foi simplesmente o fato dele ser separado de Deus porque os pecados da humanidade os nossos pecados foram lançados sobre Jesus ali naquela cruz e Deus sendo tão puro tão santo tão perfeito não poderia estar com ele naquela hora e isso causava dor na alma de Jesus mas as suas últimas palavras antes do último suspiro foi está consumado o plano de Deus está consumado aquele que crê em Jesus terá vida terá vida eterna receberá o descanso prometido por Deus durante toda a eternidade que Deus nos abençoe de Deus te abençoe Legenda Adriana Zanotto